Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, nosso blog na Europa. Então gente, hoje eu vim falar pra vocês 5 diferenças entre Brasil e Portugal. Então vamos lá, antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreve no canal, pra quem não é inscrito ainda, ativa o sininho e bora pro vídeo. Então pessoal, a primeira diferença que eu separei pra falar pra vocês, é que os estabelecimentos aqui em Portugal, eles fecham para almoço e para férias. Pois é gente, aqui em Portugal, a maioria dos estabelecimentos, eles fecham para almoço, pode ser uma loja ou pode ser um restaurante. Anúncio supermercado, supermercado eles não fecham para almoço, tá gente? Mas até o restaurante ele fecha, das 9 até mais ou menos aí 1 hora, depois ele fecha de 1 às 2 e de 3 horas em diante ou 4 horas ele abre para o jantar. Então ele é fechado em horário de almoço. E algumas lojas também, e aí é 1 hora de almoço, algumas são 2 horas, depende muito. E em relação a férias, que é diferente também, é que os estabelecimentos aqui, tanto lojas como restaurantes, é fechado também para férias. A época de férias aqui é em julho e agosto. Então é as férias escolar, que é o verão. O verão é em junho, julho e agosto. Setembro já está esfriando. Então na época de férias, das escolas, na época do verão, é onde que muitas lojas e restaurantes fecham também para férias. É normal, então fica a plaquinha lá na frente da porta da loja, do restaurante, fica lá a plaquinha, fechado, estamos de férias. Então só retorna, só regressa, né, ali com mais ou menos, acho que é 15 dias. Bom, se não for 15 dias, porque pega um 15 dias às vezes em junho, e às vezes 15 dias depois, em outro mês. Ou é um mês inteiro, 30 dias, ou é 15 dias. Verão e 15 dias para o inverno. Mas é fechado. O certo mesmo é nessa época, de julho e agosto. Esses dois meses tem muita loja que fecha para férias. E é bem diferente, né? Claro que no Brasil, eu não vejo, eu nunca vi no Brasil, uma loja fechar para férias. As pessoas tiram férias, um tira férias, outro cobre, outro tira férias, outro cobre. Então não é fechada as lojas, pelo menos no Brasil. Onde eu vivi, onde eu vivi, onde eu morei no Brasil, não fechava as lojas para férias. E também a maioria não fechava para almoço. Poucas lojas, muito poucas lojas. Se fechava para almoço, eram muito poucas. E eram as lojas pequenas, onde só tinha um funcionário. Eu já trabalhei em lojas, gente, no Brasil, onde só tinha duas funcionárias e não fechava. Uma saía e a outra ficava, não fechava para almoço. Então um supria o outro, no horário do almoço. Então aqui não, aqui eles fecham para almoço e faz uma hora, tranquilo. A não ser café, né, que o café, acho que o café aqui não fecha, cafés não fecham. Mas o restaurante sim fecha, naquele horário que depois do almoço eles fecham, depois eles voltam a abrir. E o supermercado, o supermercado também não fecha. Então pessoal, a segunda diferença que eu encontrei aqui em Portugal é o calendário escolar. O calendário escolar aqui em Portugal, ele começa em setembro e termina em junho. Então é do meio, começa em setembro quase no fim do ano e termina no meio do outro ano. Então é um ano de estudo, porém pega metade de um ano e metade de outro. Então aqui começa. Começou em setembro de 2020 e vai acabar agora em junho de 2021. Então é de um ano para o outro. Então começam as aulas em setembro e termina em junho. As férias escolares aqui é de finalzinho de junho. Pega a última semana de junho, julho e agosto. E vai voltar só aí para o dia 15 de setembro. Então fica quase, quase três meses de férias. Então as férias mesmo aqui é no verão, na altura do verão. Que é agora em julho, agosto. A julho e agosto é a altura do verão. Então é quando eles entram de férias, né? A escola fecha e entra de férias. Então a matrícula é feita em maio. As rematrículas ou matrículas é feita mais ou menos na altura assim em maio. Para rematricular a criança, né? Ou matricular. Matricular um novo que vem é ou maio ou junho. Que é feita a matrícula. Porque as rematrículas são feitas em maio. Então no Brasil não, já é diferente. No Brasil é feito a matrícula em novembro, por aí, né? A matrícula é novembro, que em dezembro acaba o ano letivo. E em fevereiro começa o ano letivo. Então é de fevereiro até dezembro. Aí fica de férias. Desde o final de dezembro, janeiro e fevereiro volta, né? Pois é, gente. Aqui é bem diferente. A terceira diferença que eu separei para falar para vocês, gente. As crianças aqui, elas são muito independentes. Por que eu falo isso? Porque já desde da creche, né? A minha bebê, ela com... Ela estava na creche. Agora com dois aninhos, ela começa a preparação para desfraudar. Então, na própria creche, né? Eles fazem o desfraude. A gente em casa também ajuda, né? Colabora, claro que a gente não vai deixar só a creche. E lá eles têm uma preparação. Já tem um vazinho, um banheirinho, todo adaptado para eles. Tamanho dos bebês. Então, a partir dos dois anos começa a desfraude. Para que com três anos eles vão para a escolinha, para a escola. Aqui a pré-escola já é com três anos. Então, eles já vão para a pré-escola. Já sem fralda, sem usar fralda. Então, vão preparados. E em relação também às crianças, que eu vejo muito aqui. As crianças com seis anos, sete anos, já vão para a escola sozinhos. Se mora perto da escola, né? Eles já vão sozinhos, tranquilos, na rua. As crianças com dez anos já estão no celular, falando na internet. Então, as crianças são muito desenroladas, sabe? E eu percebi também muito quando o meu filho foi para o quinto ano. A minha preocupação maior, pelo fato do Henrique ser autista, eu tinha muito medo dele ir para uma escola. Ele foi para o quinto ano. E a escola do quinto ano dele vai até o nono e do nono até o décimo primeiro. Então, é uma escola que já tem adolescente. Já tem adolescentes bem grandes. Então, a minha preocupação maior era essa, dele ser lá, alguém mexer com ele, por ele ser autista. Alguém querer se meter com ele, alguma coisa assim. Mas, gente, era a minha preocupação maior. E as professoras me acalmaram, conversaram comigo, que as crianças são preparadas para tudo. Aqui as crianças são bem preparadas. Então, eu via, tinha reunião, teve reunião antes de começar o ano letivo. E ainda era online, né? Estava tendo online. E eu via as crianças, gente, do quarto para o quinto ano. Tem o próprio armário de colocar, né? Aqui isso é uma cacife. Mas é um armário para colocar seus livros. E aquela aula que eles têm, eles vão para uma sala. E depois eles saem daquela sala, vão lá, pegam o livro, vão para outra sala. É bem preparado, sabe? As crianças são bem preparadas. Então, eu fico imaginando uma criança de 11 anos, 12, já sabe muita coisa, sabe fazer muita coisa. E eles fazem trabalhos. E é bem puxado. O ensino também aqui é bem puxado. Então, tudo é preparado. Desde o jardim de infância, né? Que é o pré-escolar, até o primeiro círculo. Aí, quando vai para o segundo círculo, eles são muito preparados. Então, a escola prepara muito bem os filhos da gente, né? Olha as escolas aqui. E é muito... É surreal, sabe? É como se uma criança já fosse adulta. Eles têm muitas responsabilidades. Então, é bem... É bem diferente em relação ao Brasil, daqui, de Portugal para o Brasil. Então, pessoal, a quarta diferença que eu encontrei aqui em Portugal é uma coisa bem... Eu achei bem diferente, pronto. É que eu... Vamos supor, eu vou uma padaria aqui, né? É a diferença entre a padaria de Portugal e a padaria Brasil. É que aqui a gente chega na padaria e lá naquela montra, né? Que é vitrine. Lá no Brasil se fala vitrine. Aqui a estufa, né? E aqui fala montra. Pronto. O que você vê? Quando você chega, você vê muita variedade de doces. Tipo, bolos doces, pãos doces. Muita coisa feita, a maioria é doce. Claro que você encontra pões salgados, pão com chouriço, pão com queijo e presunto, pão com bacon. Mas a maioria é doces. A maioria que você encontra ali, você vê, é mais doces. No Brasil, essa diferença é muito grande. Porque no Brasil, a gente vai na padaria, a gente vê doces, coisas doces. Mas é assim, é aqueles pãozinhos doces, né? Pãozinho doce com goiabada, creme, açúcar, o sonho. Então, mais em relação à montra ali, àquela vitrine, vai ter mais salgado, né? Nas padarias do Brasil, a gente encontra mais salgados, né? Coxinha, pastéis, é mais salgados. Quibes, essas coisas. E aqui, a maioria das... não é salgado, é mais... o foco é doces. E no Brasil, já o foco é mais salgados, né? Eu já sou mais pessoal do salgado, mas sinto muita falta. Mas essa foi uma diferença que eu encontrei nas padarias aqui de Portugal. Então, pessoal, a quinta e última diferença entre Brasil e Portugal é que aqui em Portugal, as lojas, a maioria das lojas, das coisas, escola, loja, supermercados, a maioria das coisas abrem às 9 horas. Aqui abre um pouco mais tarde, né? De 9, entre as 9 às 10 horas. Supermercado abre às 9. Escola? Algumas abrem às 8 e meia, né? Que a da minha filha abre às 8 e meia, mas a do meu filho abre às 9. Então, às 9 horas é que começa, e a partir das 9 é que começa a abrir as coisas. Algumas lojas abrem às 9, outras abrem às 10. Então, aqui, o horário de abertura das coisas é um pouco mais tarde. A não ser banco, porque o banco abre às 8. Então, abre um pouco mais cedo. Mas, no Brasil, não. No Brasil já abre as escolas, já há 8 horas da manhã, a gente tem que estar na escola. Supermercado no Brasil também abre mais cedo, né? Às 8, se eu não me engano. O banco que no Brasil abre às 10, né? Mas, em relação às lojas, às coisas, no Brasil, a maioria abre às 8. Então, é bem mais cedo, né? Que aqui em Portugal. Em Portugal, a gente abre mais tarde as coisas. Então, pessoal, essas foram as 5 diferenças entre Brasil e Portugal que eu separei pra falar pra vocês. Tem muito mais diferenças, mas eu separei essas que eu percebi, as diferenças que eu mais percebi, pra falar pra vocês. Então, gente, pra vocês que vivem aqui em Portugal e não é de Portugal, se tem mais alguma diferença que eu não falei, fala aí nos comentários o que você achou, qual foi a diferença que você notou, que é muito diferente aqui em Portugal e lá no Brasil. Então, comenta aí, deixa seu like, inscreve no canal e ativa o sininho. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.